E a coisa dizando... Olha, na questão de família, essa romantização do amor, ela é recente. Na história da sociedade humana, o casamento não foi visto, até recentemente, como disse, eu vou explicar quando, como um relacionamento de duas pessoas apaixonadas. Isso é agora, de Shakespeare para cá, no final da Idade Média, quando Romeu e Julieta, eles fazem parte de duas famílias que se odeiam e tal, e vivem um grande amor e terminam naquela tragédia. Enfim, todo mundo conhece, né? E vários filmes ainda hoje são baseados nessa história. Se você pesquisar, muitos dos filmes são baseados em contos antigos ou mitológicos. E eles só são transformados, são mudados, né? Então, a questão da romantização do casamento, isso é recente. E ganhou mais força ainda a partir de Walt Disney. Então, Walt Disney criou o mundo da fantasia, da Cinderela, da Branca de Neve, da princesa que finaliza a sua história com o beijo e foram felizes para sempre. Então, daí para cá, os filmes românticos, eles são produzidos com essa ideia de que o casamento é algo apaixonado, que se você não tiver paixão, não tem casamento. O termo amor foi esquecido. Na verdade, não é que foi esquecido, ele foi deturpado. Foi deturpado, eu já ia falar. Porque hoje se fala tanto em nome do amor, né? É, foi deturpado. O que se prega... O cinema é um doutrinador. O que se prega no cinema a respeito do amor é uma deturpação completa que influenciou a cultura e várias culturas até hoje. Então, influencia a arte, aliás, a pintura, influencia a música, influencia o teatro, influencia todas as outras artes. Essa deturpação. Mas aí você fala, pastor, e se eu não casar por amor, então eu vou casar pelo quê? Não, você tem que entender. Você vai casar por amor ou por paixão? Porque a paixão é centralizadora. Ela é centrípeta. Ela suga tudo para si. Então, quando a pessoa está apaixonada, ela quer que tudo venha para ela. É o centro. Tudo tem que gravitar ao redor dela como o átomo, né? Não tem os elétrons que ficam gravitando em torno do núcleo. É isso daí que é a paixão. Então, a pessoa se torna ciumenta, possessiva. Ela não aceita dividir o seu objeto da paixão com outras pessoas. Ela, enfim, se torna um relacionamento que tem prazo de validade, inclusive, tá? A paixão, ela... E pode terminar até em tragédia. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Ainda mais quando a pessoa não abriu mão de permitir que o Espírito Santo influencie as suas decisões. Mas a paixão, geralmente, ela é produzida com base em hormônios. Hormônios que o cérebro libera. E a pessoa, depois de dois a cinco anos, esses hormônios perdem a sua. Aí, o que acontece? Ah, casei por paixão. Aí, depois casou e... É assim, é. É desse jeito que é casamento. Aí, na primeira, a briguinha separa. Por quê? Porque casou com as premissas equivocadas. Com um conceito deturpado a respeito do amor. Então, o que é o amor? Rapaz, amar é uma decisão. É uma decisão que se converte em ação. Você ama quem você quiser e você deixa de amar quem você quiser. Você decide quem você quer amar. Você só não decide o tipo de amor que é de pai e filho, ou de mãe e filho. Esse daí você não decide, porque você já nasceu e há uma ligação bem subjetiva nesse sentido aí. Mas o amor em que você decide se ligar a uma pessoa, você que decide se vai amar essa pessoa ou não. Ah, mas aí amor não é sentimento. Não, amor não é sentimento. Amor é decisão. Paulo utiliza-se da figura de Cristo e a sua igreja, lá em Efésios, no capítulo 5, para mostrar que o Senhor decidiu morrer pela igreja. Se entregar por ela. Quem se entrega pela igreja é Jesus. Assim como o marido se entrega pela esposa e a esposa entrega a sua submissão ao marido. E a gente já está entrando em uma outra vertente. Mas enfim, o relacionamento matrimonial hoje tem sido muito influenciado pelo cinema. E esse doutrinamento tem trazido muito prejuízo, porque as expectativas que são criadas dentro de casa, em relação ao parceiro ou à parceira, tem sido muito aquém da realidade. Um dia desse, eu ouvi uma senhora também oferecer algumas sessões de terapia familiar. Não posso oferecer para muitas pessoas, justamente por causa do tempo do ministério, que eu tenho que dedicar. E aí uma pessoa falou assim, meu sonho é ter uma família de margarina. Você já ouviu essa expressão? De comercial de margarina. É aquela propaganda, a publicidade que aparece a família toda ao redor da mesa, de manhã, comendo junto. Meu sonho é ter uma família de margarina. Isso é o que a televisão, o cinema, a publicidade tem promovido. Nem todo mundo consegue ter uma família de margarina. Mas pode ter a melhor versão da família que tem. Como melhorar? Como alcançar? Aí vem toda uma série de coisas que precisam ser trabalhadas, sistemas dentro da família para ser trabalhado. Então o cinema, nesse sentido, tem prestado um desserviço a muitas famílias. E o senhor falou aí que amar é uma decisão, parece que o homem tem uma certa dificuldade porque ele é muito atraído pelo que vê. Sim. Então quando ele faz ali um check-up da mina e aí não consegue sentir nada no momento e tenta criar um diálogo e parece que a coisa não flui, parece que está mais atrelado ao que vê do que a decisão dele mesmo ali. É algo muito profundo. A propósito, vocês são solteiros ou não? Sim, sim. São ambos solteiros? Se vocês quiserem que eu volte aqui algum dia para ensinar como conquistar uma mulher, você pode falar. Pode falar aqui no próximo episódio, está marcado. Esse eu nem quero estar aqui, esse eu quero assistir. Você vê que eu já puxei assunto, né? Quero falar mais sobre isso. Como você conquistar e não ter falha na conquista. Você pode... É tranquilo, rapaz. Vai ter uma galera que está aí na live agora que vai querer. Muita gente já assistiu o filme Hit, né? Para aprender. Esse filme, inclusive, é baseado em muitas técnicas da psicologia, né? Ali não é simplesmente um filme de comédia. Ali tem muito da psicologia inserido ali para entender o que é o sexo oposto, né? Mas não é difícil. O problema é que muitos homens são impacientes. Medo, né? O medo, ele é cênico. O medo é cênico. Na verdade, se você perguntar... Cênico? É, cênico. O medo é algo que a tua mente cria. O que você faria se não tivesse medo? Poderia fazer coisas... Muitas loucuras, né? Pularia de... Bang Jump, né? Bang Jump. Eu acho que nem sem medo. Pularia de paraquedas. O que você faria se não tivesse medo? O medo é uma criação da nossa mente. Claro, tem o tipo de medo que é para ser uma forma de autoproteção. Autodefesa, né? Você está andando na rua e vem um pitbull correndo. Aí você vai dizer, não tenho medo. Vai ficar... Título lá. Lógico, é a autopreservação. Então, esse medo, ele é saudável. Mas o medo que cria na sua mente, que você cria na sua mente... Ah, eu tenho medo de falar com as pessoas. Eu tenho medo de falar com aquela menina. Eu tenho medo de falar com aquele rapaz. Eu tenho medo de falar em público. Eu tenho medo de falar... É algo cênico. É uma cena que você cria e você idealiza antes de acontecer. É como aquela velha história do peru que morre na antecipação, né? Morre de... Como é que chama? Antes do Natal, né? Então, ele morre de prévia. Eu não acho que esqueci agora a expressão. Então, a pessoa simplesmente se bloqueia. Ela tem medo. A pergunta é, você já teve medo de falar? Sim, já. Várias vezes. Mas a minha... Mesmo com essa vasta experiência que você já tem já? A minha definição de coragem é, faça com medo aquilo que precisa ser feito. Definição de coragem para mim é essa. Que faça com medo aquilo que precisa ser feito. O medo não vai te abandonar, porque é a coisa da tua mente. Mas você tem que fazer com medo. Aquilo que precisa ser feito. Interessante que é o primeiro sentimento negativo que aparece lá no Eda e pós-pecado, né? Você percebe que Adão se escondeu. Se escondeu. Porque tive medo. E o medo a gente percebe que paralisa. Exato. Uma internauta nossa aí, que está nos acompanhando pelo YouTube aí, a Risoné de Oliveira, ela fez uma pergunta fugindo um pouco aqui desse assunto nosso aqui, voltando para o anterior. Sim. Ela diz assim, quando esse amor acaba, o que fazer dentro de um contexto tão profundo que é o casamento, né? Há poucos dias eu ofereci um aconselhamento em uma terapia que uma pessoa me apresentou essa questão. Olha, eu não quero mais viver com meu marido. Acabou o sentimento e não tem como mais. Então, eu comecei a conversar com essa pessoa, não tentando convencê-la de desistir da sua decisão. Mas a maioria das pessoas que tomam essa decisão é porque não raciocinam no pós. Elas raciocinam no que está acontecendo no momento. Quais são as consequências de uma decisão como essa? Até hoje eu ainda não vi um divorciado voltar para mim dizendo, ou vir para mim falando, foi a melhor coisa que eu fiz. Exceto se essa pessoa for vítima de violência doméstica, né? É. Mas se foi um divórcio consensual, nenhum volta dizendo que foi a melhor coisa. Porque deixa marcas profundas, traumas terríveis de serem vivenciados. Não somente no casal, mas em toda a família. Os filhos sofrem. A sociedade sofre. A igreja sofre. Todos sofrem. Então, se a pessoa parar para pensar no pós, o que vem como consequência dessa decisão, ela certamente vai repensar dez vezes antes de tomar uma decisão dessa. Então, exceto anos casos de violência doméstica, exceto anos casos de violência doméstica... E traição, né? É, traição, até a traição ainda é uma... ainda há possibilidades. Ainda há possibilidades. Vai da pessoa, né? Escolher. Vai da pessoa, vai da pessoa decidir se permanece ou não. Porque se ela entende o amor como um sentimento, aí você, logicamente, acabou o amor, acabou o milho, acabou a pipoca. Agora, se você entende amor como decisão, aí você converte a decisão em ação. As pessoas que estão casadas... Eu vou falar aqui uma frase para vocês dois. Eu gosto de frase. Desista de ser feliz. Desista de ser feliz. A maior tolice que um casal pode pensar é querer ser feliz num casamento. Cara, isso é burrice. Mas como assim? O casamento é para ser feliz? Eu estou chocado. Ainda mais vindo de um pastor. Eu estou chocado. Como assim? Algo profundo. Porque é o seguinte, quando você pensa em ser feliz, você geralmente cria expectativas sobre a outra pessoa para que ela faça você feliz. Ela quer que, geralmente, você deseja... Você cria uma expectativa muito grande. Cria e cria um padrão muito elevado que aquela pessoa não vai alcançar. Você desenvolve uma forma e tenta encaixar aquela pessoa ali e não vai alcançar. Então, se você tenta ser feliz querendo que alguém te faça feliz, você não vai ser feliz. Então, desista. Como é que você pode ser feliz? Tomando a decisão de fazer outra pessoa feliz. A Bíblia diz que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Então, se você oferece amor, se você oferece serviço, se você ajuda, se você, independentemente do sofrimento, você serve, quem foi a pessoa mais feliz no mundo? Você mesmo. Não. Eu agora fiz aqui um abrir e fechar de parênteses. Quem foi a pessoa mais feliz no mundo, historicamente falando? Ah, sim, sim. Jesus Cristo. Não teve pessoa mais feliz no mundo que Jesus. Porque ele servia incondicionalmente. Mais liberta. Não tinha pessoa mais liberta. Nem na cruz Jesus estava preso. Jesus, ele se entregou porque ele quis. Então, o casamento é uma decisão, mesmo que a outra pessoa não esteja devolvendo a proporção. Você age, você ama porque você quer amar.